Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com o Ronaldo. Ronaldo que é o organizador aqui do terceira Copa do Coqueiro, campeonato aqui do Coqueiro. Ronaldo, eu queria que você falasse aqui a respeito desse campeonato, blog Visão Surubim, boa noite. Boa noite, gargalhado. Boa noite, blog Visão Surubim. Hoje eu venho aqui trazendo mais um evento para a comunidade do bairro de Coqueiro, trazendo com abertura um jogo feminino, lá do Maria Cecília, do nosso professor Esquerdinha. Agradeço a sua participação, por estar dando cobertura no nosso evento. Vem sendo realizada já desde 2015. Esse ano também a gente não pode deixar agradecer ao amigo nosso companheiro Coqueiro, trazer uma grande parceria aí, junto com os patrocínios, o nosso vereador vendendo uma grande força. Eu espero que esse ano, se Deus quiser, agradeço mais uma vez ao Papai do Céu, que está vivo e realizando esse evento. Se Deus quiser, dê tudo certo a decorrer do tempo. Outra coisa que eu quero lembrar aqui, é que os atletas vão jogar na paz, agradecer a quem veio comparecer, agradecer a torcida, os portões estão abertos, compareça. Vai ser um grande evento, a abertura está presidiada para hoje, dia 28. Agradecer a você, Carlos Galhado. Vem aí dando nosso apoio, um cara de compromisso, responsabilidade. Vem com o blog Visão Surubim, um dos mais vistos da cidade e da região. É o seu golpe. Agradeço a você, e sempre precisar, estamos aí por presente a você. E agradeço também, mais uma vez, nosso Papai do Céu, porque se não fosse ele, hoje não estaria tendo essa grande invenção aqui, que é esse campeonato futsal do Coqueiro. Pois bem, vamos falar aqui também um pouco com o Coquinho, né? Eu queria que você falasse, que são quantos que vão participar hoje aqui? Blog Visão Surubim, boa noite. Boa noite, Carlos Galhado, boa noite ao blog Visão Surubim. É, hoje, são três equipes que estão participando dessa grande competição, que é a terceira Copa de Futebol do Coqueiro. E hoje tem, o que acontece, três jogos, que vai dar início à partida da terceira Copa de Futebol do Coqueiro. Quer dizer que vocês sempre marcam esse campeonato aqui? É, sempre marcam. Vem desde 2015, que o companheiro branquinho estava à frente, eu não estava. só estou à frente agora em 2017, porque outros anos aí não tive tempo de acompanhar esse futsal aqui, dessa terceira Copa do Futebol do Coqueiro. Mas hoje eu estou fazendo presença, e sim, eu estou fazendo presença, e vamos torcer que de tudo certo, se Deus quiser, que realmente Deus, se não fosse Deus, a gente estava aqui realizando, dando essa grande entrevista para o blog Visão Surubim, que é do amigo Carlos Galhado. Eu queria que você falasse, eu sei que você deve ter algo particular com você. Qual é o time da sua preferência? Ou você não tem? Não, 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 é de preferência. Eu não sei nem o time, não, que eu sou organizador do evento, eu não posso ter nenhum tipo de preferência. Inclusive, eu montar uma equipe, a lutar equipe, eu tenho um time de futebol de salão também, que disputa a primeira visão do campeonato principal da Prefeitura de Surubim, mas não é a primeira visão, isso é a terceira Copa que acontece no bairro do Coqueiro, então, eu não prefiro torcer, por exemplo, boa sorte para todos os atletas, para todas as equipes que fazem presença. Esses times são daqui tudo do Coqueiro, ou tem time de fora? Não, são tudo aqui do bairro, aqui do Coqueiro, inclusive tem cinco equipes no bairro do Coqueiro, aí tem o centro da cidade, tem dois, e é demais por aí, né, só pertence à cidade de Surubim. São tudo estudantes, é? Não, não, tem alguns, algumas equipes tem estudantes, alguns não, tem jogadores também, atletas de fora, que foi aberto para dois atletas de fora, não são estudantes, não, são abertos para tudo, quem tiver equipe, convidar o amigo que sabe jogar futsal, que seja de Surubim, ou seja de outra cidade, mas que é aberto para dois atletas de fora, que seja presente. Vamos falar aqui de novo com o Branquinha, eu queria que você falasse aqui, você tem alguma preferência no seu time? Ah, sim, eu também como atleta da equipe do Neofutsal, eu venho organizando três anos, né, já veio com a base aí, as equipes que chegam favoritas a final, esse ano a equipe que chega favorita ao título é a equipe do Maricicília, né, que tem grandes atletas aí com nome, que é o exemplo do Bolinha e o Branquinho, que já vem desde aí, de seus sete anos, jogando com o Maricicília, mas nunca assim, deixar o desrespeito, né, que todo mundo aqui joga bola, ninguém aqui é profissional, podemos dizer, portanto, jogo é jogada e quadra, a gente decidir o resultado é dentro das quatro linhas, eu quero deixar bem claro, agradecer ao companheirismo, as equipes que chegaram junto, teve o congresso realizado dia 23, semana passada, as equipes pegaram a ficha, documentação, eu quero lembrar também, Carlos, aqui uma coisa, que é muito bem concedida, disseram, não, o campeonato, está começando agora, não vai ser bem divulgado, esse ano, a gente contou aí, com as rádios, os apoios, e esse ano, você, que é a novidade, o Blondos do Surubim, um dos mais vistos da região, aí, portanto, a gente agradece a você, Carlos, mais uma vez, você aí, um cara excelente, um trabalho espetacular, eu espero que você esteja dando, dando todo apoio durante o campeonato, espero, se você puder contribuir, filmando a final, para divulgar, a gente agradece, que esse grande evento aí, veio para a participação do jogo hoje, um belíssimo jogo, que é a abertura, do campeonato de futsal do toqueiro, veio para o jogo esquerdinha, que feminino nunca tinha, esse ano, eu aí, sentei, junto com a organização, e conseguimos trazer esse jogo, para a comunidade, que é onde as mães, os namorados, os pais, os irmãos, podem vir, prestigiar, e assistir esse jogo, dentro de quadra, e está aí, mais uma vez, a terceira Copa, a ser realizada, por Ronaldo, você está dando apoio, não deixar de agradecer, nosso amigo Coquinho, esse ano também, é uma grande novidade, eu quero que tenha conhecimento, um cara que tem de futsal, um cara que é muito, de compromisso, e da cidade. Na sua preferência, que deve ter, alguma jogadora aqui, que se destaca, mais do que outros, qual é a jogadora, que mais se destacou, assim, no todo campeonato, de futebol? Assim, Carlos, eu como venho, assim, desde o terceiro ano, em seguida, nem esse ano, é o primeiro jogo feminino, eu não tenho aquela base, de qual é a maior atleta, mas para isso, a gente pode chamar, o nosso amigo Esquerdinha, que ele pode dar uma palavrinha, ele pode explicar, isso mesmo com você. Pronto, beleza. O blog Visão Surubim, ele agradece por aquilo, deixa aberto também para você, já fez vários agradecimentos, mas se tiver algum, mais que você queira acrescentar, fica à vontade. Eu acho que poderia, já que o Esquerdinha, está dentro da organização, e esse jogo feminino, vem da equipe dele, ele poderia marcar a presença, para dar uma palavrinha com você? Pode sim. Pode ser, aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui também, com o professor Esquerdinha, ele que é muito conhecido, e divulgado, e tem dois times hoje aqui, participando, que ele trouxe. Esquerdinha, eu queria que você falasse um pouco, a respeito, desse jogo de hoje, desse campeonato, blog Visão Surubim, boa noite. Boa noite, aos amigos do blog Visão Surubim, o amigo Ronaldo, falou comigo, para eu trazer a minha equipe, de futsal feminina, as minhas, para fazer, abertar mais a abertura, desse grande campeonato, que o Ronaldo está fazendo, e a gente está aí, pegamos o meu time, dividi, e a gente vai fazer o jogo, para iniciar com as minhas aberturas. Esquerdinha, você que está acostumado, sempre a participar do campeonato, na sua visão, esse campeonato, aqui no Corqueiro, foi bom para aqui, para a comunidade? Com certeza, a gente vê aí, as competições de futsal, que a gente está um pouquinho parado, mas, a gente vai votar as competições agora, e considerando que, pelo menos, as pessoas que são aqui, do bairro do Corqueiro, vão se divertir muito, com essas terças, essas quintas, que vão ter todos esses jogos. Essas suas alunas, essas jogadoras, é tudo lá do Maria Cecília, ou tem que separar, de outros lugares, que você for? Não, tem algumas meninas, que estudaram no colégio, tem algumas que não estudaram, mas, jogam comigo, essas meninas, algumas delas, jogam comigo, na seleção do Surubim, são elas que aprendam do Surubim, no Jocito, todas as vezes. Mas não foi a que foi, para Santa Cruz, Caruaru, e disputaram lá, campeonato, e trouxeram medalha, não, são essas? São essas, algumas delas, com certeza, são essas aí, que foram jogar, nesse Jocito, com essas meninas. Inclusive, até algumas delas, foi representar, Surubim Brasileiro, que foi campeão, no futebol de canto lá. Quer dizer, que já tem uma história, algumas jogadoras daqui, né? Com certeza, já tem algumas meninas, que já jogam comigo, já tem algumas histórias, para fazer o futebol. Depois, eu gostaria até, que você me apresentasse uma delas, para poder também, participar desse... Ô, Geane! É a loira, a goleira, Ela que participou. Geane, é? É, a Geane é a goleira da seleção de Surubim, no Jocito. Agora, não fica pro Brasil, não. Aqui é do blog, Visão Surubim, estamos aqui com o Geane também, Geane que participou também, do campeonato de Surubim. Né, Geane? Eu queria que você falasse, da sua história um pouco. Blog, Visão Surubim, Boa noite. Boa noite. Bem, a minha história começa a ser formada em todo mundo, né? Por dificuldades logo no começo, até porque teve dificuldade no começo, tem dificuldade até agora, porque o futebol feminino, é, um pouco paralisado. Quer dizer, hoje você também está participando aqui, mas já traz uma bagagem de muitos jogos, já passei um tempo no Nauta, fiz o peneirão lá, consegui passar, só que infelizmente não deu pra mim continuar, por conta da, por conta da, por conta da financeira. Não tinha condição, nem de morar lá, nem de estar, nem de estar todo dia daqui pra lá, gastando passagem. Aí é isso que eu digo, porque o tempo que eu passei lá, infelizmente não dava, por conta da gente. A gente tem que, todas as despesas, é da conta da gente. E não mudou, né? Aqui também é, só que aqui é menos. Hoje aqui, o que é que você leva de experiência na sua carreira, profissional? Leve de experiência as dificuldades, né? Porque acima de todas as dificuldades que eu tiver, se você tiver a cabeça errada, você não para. Eu já tive muitas dificuldades, muitos motivos pra parar, e tô aqui até hoje. O principal disso de qualquer jogador, qualquer jogadora, é a motivação e saber o que você realmente quer pra sua vida. Se você quiser isso, vai vir dificuldades. Agora você vai conseguir passar por todas elas. aqui, você garante hoje aqui, fechar todo. Vou fazer o meu melhor, o máximo possível, todas as meninas que jogam bem, e é tudo um time só, né? O blog Visão Sorumini agradece e deixa pra você deixar suas considerações finais. Tá bom, então. Obrigada, obrigada por esse espaço que você tá dando. Quero agradecer ao professor Esquerdinha, meu técnico também, treinador de goleira, que se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. É graças a ele, que eu sei tudo que eu aprendi até hoje. Faço uma dedicação e os agradecimentos a ele. Obrigado, boa sorte. Boa sorte. Foi bem, vai começar aqui campeonato aqui, pé menino aqui. Pois bem, vai dar início aqui o jogo, que é Maria Cecília A contra Maria Cecília B. Está aqui começando esse grande jogo. Aplausos. 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 Opa, agora a gente tá sentindo nas costas, vem aí! Opa, a gente tá sentindo! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.